Pessoal, boa noite! Deixa eu ver aqui como é que tá esse... Hoje nós temos um convidado muito, muito, muito especial. Pessoal, me ajuda aqui a fazer o Instagram chamar a turma. Isso, coraçõezinhos. Hoje nós vamos falar de romantismo com o Léo Chaves. Faz um favor pra você, pros seus amigos, pra sua família. Aperta o aviãozinho aqui pra convidar os seus amigos. Hoje nós vamos falar de amor, hoje nós vamos falar de romance. Aí, a Valéria tá falando, eita, eu fui o primeiro a entrar. A primeira a entrar, né? Daniele, deixa eu ver aqui. Sandra, Cida, deixa eu ver quem tá aqui. Jenny Kim, Elane Mendes, Márcia, Milton, Suela, Goulart, Jefferson. Ótimo tema. Pessoal, esses tempos atrás eu tava discutindo com o pessoal lá da editora, e aí a turma comentou que não tem mais um best-seller, um livro de relacionamento. E aí eu quero pedir pra você, me conta por que que não tem um livro de relacionamento. As pessoas não estão mais interessadas no amor? As pessoas desistiram do amor? Ah, olha, você que é fã do Léo Chaves, você que é fã do Léo Chaves, faz um favor, manda o aviãozinho, porque Léo Chaves é um querido, é um amigo do coração. E aconteceu o seguinte, o Léo tava... Cadê o Léo? Cadê o Léo? Então eu vou responder, o Léo tava na fazenda e deu pau no wi-fi dele. Aí ele saiu da fazenda, veio pra cidade, e aí nós vamos começar o papo com o Léo um pouquinho mais tarde. Ele falou que 11h15 daria pra entrar. Então vamos ver o que que a gente faz. Se be aqui e lá, um beijão. Vou pedir pra vocês, quando o Léo entrar, Léo Chaves entrar, vocês falam, ele entrou, ele entrou. Barro 6 e fã dos dois. As pessoas não sabem amar. Oi, Roberto. Oi, Silei. Tudo bem? Que tutinho. Sério? Sério. Você sabe que a gente bota uma fé na... A gente bota uma fé... Olha só, a Rael tá falando, existe mais interesse que o amor. Você sabe que tem uma ideia que eu falo muito? Que é a seguinte, Hoje em dia, qualquer coisinha no celular, a pessoa prefere trocar do que consertar. Sabe, antigamente um sapato da gente estourava, a gente levava pra arrumar, aí voltava, aí a gente arrumava, aí voltava, aí arrumava, aí voltava. E a gente sempre arrumava. E, sabe, o sapato era uma coisa importante na vida da gente, não jogava fora, né? Hoje não, hoje os sapatos já foram feitos pra serem descartados, né? E os celulares foram feitos pra serem descartados, parece que tudo foi feito pra ser descartado. E o amor? E o amor, ele foi feito... A pessoa foi feita pra ser descartada tão facilmente assim? Então, eu quero fazer uma pesquisa, Eu quero fazer uma pesquisa. Você conserta ou você troca? Você conserta ou você troca? E é importante falar um lance pra vocês, gente. Sexta-feira vai ter uma noite romântica com Flávio Venturini. Flávio Venturini. Nós vamos estar falando de amor, nós vamos estar falando de histórias de amor. Nós vamos estar falando de histórias de amor. E você pode ter uma participação nessa noite romântica. Então, vai lá e tem um post com um coraçãozinho e faz uma declaração de amor e assume, pede pra sua família, pros seus amigos curtirem a sua declaração de amor. Que aí... Aí você vai ganhar um monte de prêmio. Olha, o Deni, meu assistente, ele fala... Tá falando... Depende. A maioria dos casos eu troco, eu conserto, doa sangue e conserta. Depende, Roberto, vale a pena e invista. Se o cara não quer mudar, eu troco. Primeiro conserta, depois joga fora. Eu troco. Oi, Lilian. Você troca, Bete? Tentei consertar, mas o aparelho não tinha. Roberto, você é meu mentor platônico. Eu conserto. Você sabe que... Tudo pode ser para qualquer pessoa. É isso, uma amizade. Você conserta ou você joga fora? Conserto, não. Eu me conserto também. O Deni tá falando... Pathy Falcão, maravilhosa, minha arquiteta do coração. Eu conserto. Eu também conserto. O que não é para dar certo, nunca dará. Naomi tá falando. A Flávia fala, eu conserto. Psicóloga, Vânia. As pessoas não mantêm nem as amizades. Você sabe que tem uma música? Que era assim, né? A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Fica pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho. Tem a vontade de chorar o afim. Tem o desejo triste de chorar. Se eu soubesse naquele tempo o que sei agora, eu não seria esse ser que chora. Eu não teria perdido você. Quando meus pais brigavam, minha mãe era uma encrenqueira, adorava uma briga. E aí meu pai ficava cantando essa música para ver se ela ficava esperta. E é triste ver que tem tanta gente que, por qualquer coisa, briga. E depois acaba ficando sozinha. Depois acaba ficando sozinha. Por quê? Deixa eu ver quem está aqui. A Carolina. Observa a mim primeiro. A Carolina está falando uma coisa muito interessante. Eu observo. A gente sempre tem que se observar, tá? A gente sempre tem que se observar. A gente tem que estar atenta mesmo, sabe? Será que eu estou sendo legal com essa pessoa? Relacionamentos devem ser. Mas ambas as partes têm que fazer. A Cíntia está falando. João Mineiro e Marciano. Na verdade, essa música... Como é que se chamava mesmo? Foi cantada primeiro por um cantor chamado Roberto Luna. E você sabe que eu me chamo Roberto? Roberto Tadeu Chinachique? Em homenagem ao Roberto Luna. No outro dia eu fui... Eu fui num show do Roberto Luna. Está velhinho ele. Imagina, eu já estou com quase 70. E aí eu falei. Olha, me chamo Roberto. Em sua homenagem. Aí ele falou. Poxa, que legal. Alguém colocou o nome do filho por minha causa. E a gente ficou conversando até tarde lá no bar. O Steve Pereira está falando. Borboletas sempre voltam. E o teu jardim sou eu. A Daniela fala. Meu pai canta essa música. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Dani, tua mãe é muito encrenqueira? Mônica, conserto amizade. Tenho amigas há mais de 20 anos. Sou de consertar. Reuso, ir atrás. Brechós. Isso é legal. Deixa eu ver aqui. Jerônimo, boa noite a todos. Sabe que... Para que brigar? Tem muita gente que passa a vida inteira brigando. E é uma coisa tão inútil ficar brigando. A gente tem que... Brigar é muito de ego. Sabia? A pessoa quer testar certo. Eu sou a certa. Eu sei sobre tudo. E acaba passando a vida inteira sozinha. Acaba passando a vida inteira... Aí... A Sury... A Surya fala. Castigo de Dolores Duran. Gente, eu sugiro que vocês escutem a música... Castigo de Dolores Duran. Coach Miriam. Achei que tinha 50. O Léo está chegando. O Léo está chegando. O Léo está chegando. Gente, vocês estão falando que o Léo está chegando porque vocês estão vendo que ele está chegando? O Léo disse que está chegando. Ah, que bom, né? Que bom que o Léo está chegando. Gente, é... Tem gente que adora brigar, né, Carol? E tem gente que adora amar. Então, a minha pergunta para vocês até há pouco tempo foi... Você prefere trocar ou consertar? Agora é. Você prefere amar ou brigar? Quem que é mais? Santa Dieta Emporio. Falou para mim que ela é fã do... Amar pode dar certo. O Léo chegou. Então, como é que eu faço para chamar o Léo? Será que ele já está aqui, Léo? Deixa eu ver se o Léo já entrou. Léo Chaves. Vamos lá. Vamos ver se o meu amigo Léo já chegou. Aguardando o Léo Chaves. Agora, quando dá pau, quando dá pau na internet, gente, é um desespero tão grande. Eu estava na Índia e eu tinha que fazer seminários lá da Índia, né? E tinha seminários presidenciais, por exemplo. Teve um chamado Superstar, que a gente fez assim, ao vivo e a cores. E eu tinha Wi-Fi, Wi-Fi. Eu tinha dois SIM cards de dois celulares e eu tinha um spot Wi-Fi. E eu tinha um spot Wi-Fi. E, às vezes, um dava pau, o outro dava pau. E aí, no quarto, assim, segurava. E é um desespero, porque você quer estar, você quer fazer, você quer estar junto. Agora, vocês não falaram para mim. Gente, vamos abrir o coração, vamos ser humildes, vamos ser transparentes. Você prefere amar ou brigar? Tem gente que é estouradinha, né? E aí acaba fazendo bobagem, né? Acabam fazendo bobagem. Acaba simplesmente destruindo o relacionamento. Então, você é uma pessoa mais briguentinha ou você é uma pessoa mais amorosa? É interessante isso, porque aquela pessoa que tem uma personalidade forte, quando ela dá uma virada de cabeça, né? O Léo está quase. Olha o Léo. Júbila as boas. Arthur Chimiachique. Oi, Arthur. Depois do Léo, você podia entrar aqui e fazer um comentário com a gente? Arthur Chimiachique. Meu filho do coração. Você sabe que, esses dias, uma pessoa mandou uma foto do Arthur e outra foto do Ricardo. e falou assim, ei, Roberto, vai fazer filho lindo assim na Índia, né? Não, eu faço aqui no Brasil mesmo. Léo, sai e entra novamente. Aí clica na solicitação de entrar, por favor. Tá. O Léo não está conseguindo participar. Léo, você tem que sair e depois você entra. Eu vou pedir para a equipe do Léo fazer isso. O Léo está dando um recado que não está conseguindo entrar. Ô, Márcia, você só veio assistir por causa do Léo, é? O que é isso, poxa? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Pac, 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 pac. Deixa eu ver. Gotes Fortes. Tá, o Léo está saindo. 100% amorosa. A Mari Montes está falando, olha que delícia. Eu sou amorosa, mas quando me provoca, eu brigava muito. Eu estou fazendo uma mudança de conceito. Ninguém muda ninguém. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente não pode ficar estourando por qualquer coisa, por qualquer bobagem. O Léo fez cinco horas de live no domingo, que foi a melhor. Experimente, compate. Amor, briga, esquenta, aguenta. Eu quero saber. Você é mais de brigar ou você é mais de... Você é mais de brigar? Eu vou pedir para o Dene falar com a Luciana, assessora assistente do Léo, para avisá-lo, para ele sair, para ele entrar. Tá bom? Deixa eu ver como estão os recados. Por volta das pessoas, assumem a sua verdadeira. Roberto, amo você, Cláudia. Oi, Cláudia. Depois que você passa dos 50, com muito respeito, te conheço desde a conferência metafísica, faz tempo ainda, a nossa amiga Carmen Balesteiro. No outro dia, a Carmen Balesteiros, no outro dia, a Carmen Balesteiros, ela entrou e a gente fez uma live, uma meditação. Foi muito legal. Deixa eu ver quem está aqui. Pessoal, estou aqui na batalha, tá? Abaixa aqui. Boa noite. Sempre aprendi. Márcia, Danube, Amar, mas sem paciência para mim. Também achei a live dele melhor. Olha, hoje nós vamos estar falando do nosso treinamento, Flow. Muita gente fala assim, Roberto, por que chamar Flow? Porque a ideia de Cash Flow, o que é Cash Flow? Fluxo de caixa, sabe? Então, nesse momento, a gente precisa de um treinamento que ajude a gente a ganhar dinheiro. Graça, Ana Cláudia. Deixa eu ver quem está aqui. Forte não saber que briga não casar a ego. Desgasquei, fiquei desgastado. Isso mesmo. As pessoas querem brigar. Meu Deus, que bobagem. Ficar brigando, brigando, brigando. Não tem sentido nenhum. Gente, me dá som no... Você sabe que a coisa mais dura da vida é a gente ver... Quanto que as pessoas são arrogantes. Sabe assim, no amor. Aquela coisa dura, aquela coisa fria, aquela coisa de machucar de graça. De machucar de graça. E as pessoas nem percebem quanto que elas machucam por bobagem, por besteira, por falta de humildade. Então, eu quero hoje pedir para você, quando terminar essa conversa com o Léo Chaves, você vai ligar para alguém e vai pedir desculpa. Desculpa. Pode ser uma pessoa que terminou, uma pessoa que... E que você para e pense e fale, poxa, por que isso acontece? Por que a gente está sofrendo? Por que a gente está... O Léo Chaves entrou aqui, vamos embora. Marcelo do Boliche. Maravilha. Oi, Léo. Correu muito? Meu amigo, não, não. Não dá para correr, rapaz. Depois do acidente que eu tive ano passado, eu não corro mais. Tudo bem? Tudo ótimo. Você estava na fazenda, o Wi-Fi não funcionou, foi isso? Que bom falar com você. Me desculpa pelo atraso, eu detesto me atrasar, o pessoal que está aí, mas eu tive um previsto, cara. O Wi-Fi caiu, a rede caiu. E aí eu cheguei para pegar o carro e desculpa. Bom, antes de mais nada, Léo, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por você topar falar sobre um tema que não é o seu tema, que as pessoas assistem nas palestras. E eu quero... Gente, eu quero falar para vocês sobre o Léo. A gente acostumou, vocês se acostumaram, eu acostumei, aplaudi o Léo músico, o Léo superstar, o Léo cantor. Mas eu conheço um Léo e eu gostaria muito que vocês conhecessem esse Léo, que é um sujeito simples, generoso, estudioso e é uma... Eu vou falar talvez uma inconfidência. Sempre que o Léo... Por exemplo, o Léo falou assim, Roberto, eu quero virar palestrante. Lá veio o Léo e, com a maior humildade de um garoto de 15 anos, que começa a ter o primeiro emprego, ele... Roberto, me ensina a ser palestrante, né? E a gente sabe que o Léo faz eventos para vários, vários, milhares de pessoas. Mas ele teve a sabedoria de entender que ser palestrante é diferente de ser um músico. Então, hoje, Léo, eu convidei você para falar sobre um tema que você não fala em palestra, não fala em programa de televisão, que é o romantismo, né? Você que é um cantor que sabe estimular os amores, os encontros afetivos, como é que você vê o romantismo, o homem romântico? Você que eu sei que é romântico, apesar dos seus quase dois metros de altura, Conta para a gente. Bom, Roberto, agradeço muito também o convite, o amigo Roberto, uma parceria longa já, desde o Vitor e o Léo, que o Roberto acompanhava o nosso show, e depois a história do livro, lancei pela editora Gente, trabalho com a Roseli, com todo mundo, a irmã do Roberto, grupo Gente, né? E depois também as palestras e tal, o Nau, fiz uma palestra lá com você. Tem uma história longa aí, né? De muita coisa. Boa, muito aprendizado, muita experiência. Obrigado sempre. Esse tema, cara... E, bicho, essas mulheres acabam falando que eu sou romântico, que não sei o quê. Talvez porque eu canto música romântica, né? Mas as mulheres que eu conheço também, assim, e às vezes a gente tem uma relação mais íntima, acabam mencionando isso. Mas eu acho que você é um cara romântico. Eu vejo o romantismo assim, né? Eu sei, eu sinto que o romantismo está muito... Sabe, cara? Assim, de verdade. Não está muito relacionado com regras ou atitudes premeditadas. Eu vou ser romântico, vou preparar um café da manhã, vou preparar um buquê de rosa, vou abrir a porta do carro sempre. Tudo bem, gentileza compõe o pacote do romantismo. Mas muito mais que isso é você ser autêntico, você ser de verdade, você se posicionar de uma forma, enfim, despretenciosa, natural, espontânea. Eu atribuo muito o romantismo nisso, viu, Roberto? Não sei se você também. Certamente, o romantismo, para mim, ele nasce do abandono do ego, da vaidade e da arrogância. A gente tem, como diz lá na Índia, seva. O que é seva? Seva é o prazer de servir, é o prazer de ajudar o outro a se sentir importante. E esse mundo, Léo, as pessoas têm dificuldade de ajudar o outro a se sentir importante. Meu pai tinha uma frase, meu pai tinha farmácia, e ele era uma farmácia simples, e meu pai sempre dava um jeito de dar um remédio para quem não tinha dinheiro. E minha mãe, que era uma mulher mais pé no chão, ela falava, Paulo, mas você dá remédio, você tem que vender. E meu pai falava uma coisa para a gente, na simplicidade dele, ele falava assim, nunca perca a chance de fazer uma pessoa feliz. E ele vivia assim, e eu procuro honrá-lo e viver assim. E eu acho que nunca perca a chance de fazer uma pessoa feliz. Isso não é só um amigo, e nós dois temos essa competição, a gente tem uma competição para ver quem é mais legal com o outro. Às vezes eu, Léo, preciso de não sei o quê, aí o Léo vai lá e... Aí o Léo, Roberto, eu preciso de não sei o quê, e a gente fica competindo para ver quem é mais generoso um com o outro. E isso vale no amor. Quando você tem esse prazer de fazer a outra pessoa feliz, e não só no sexo, mas na conversa, na oportunidade, na oportunidade de ajudar essa pessoa a crescer profissionalmente. É isso, não é? Concordo, Roberto. Essa coisa de você conseguir gerar empatia sempre, constantemente, e regar essa plantinha da servidão, de você servir, é fundamental no relacionamento. Eu acredito muito nisso. O cozinhar, por exemplo, as pessoas gostam muito disso, do homem que cozinha, né? Que prepara o café da manhã. Eu acho isso tudo muito bacana. Eu não sou o homem que cozinha, por exemplo. Mas eu gosto de servir, eu gosto de dar atenção. Eu acho que parte do princípio disso. Mas antes disso tudo, né, Roberto? É muito importante você também saber fazer a escolha, né? Não adianta você ter um romantismo que não brota, né? É preciso brotar. E para brotar tem que ter desejo, tem que ter amor, né? O romantismo, ele parte do amor. Parte do querer conquistar, né? Do desejo. Não adianta colocar interesses terceiros nessa história, porque também não vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde vai ficar mentiroso. Ou seja, tudo parte da autenticidade, né? Então, eu acho interessante a cesta do café da manhã, sim. Mas o que tem ali? O que é que está compondo a cesta do café da manhã? Antes de você colocar, o que é que você vai colocar? Acho interessante o buquê de rosas. Mas o que tem por trás do buquê de rosas, entendeu? É o interesse ou é a verdade? Ou é o desejo, o amor? A vontade de ver o outro sorrir mesmo, assim. Então, eu acho que a cesta tem que estar muito bem recheada, entende, cara? Não é o simples fato de entregar a cesta, né? Agora, Léo, a minha audiência... Você sabe que eu sou psiquiatra, sou terapeuta. Então, quem me acompanha gosta da história, né? Conta uma história de uma loucura que você fez por amor alguma vez na vida. Ah, cara... Uma das histórias. Uma das histórias. O Roberto adora histórias. O Roberto é o mestre das histórias, né? Mas... Eu já... Ah, cara, tem que parar para pensar. Enquanto eu penso, conta uma sua, Roberto, vai. Eu tenho algumas. Enquanto eu lembro das minhas aqui, vai, conta uma sua. Eu vou contar uma história e vou citar o nome, tá? Tá bom. Eu fazia a faculdade de medicina, acho que eu estava no segundo ano. E eu morava numa república. E a minha república estava muito, assim, muito certinha. Era um amigo, nós éramos amigos, mas a gente ia para a escola, saía da escola, jantava, ia estudar. E eu, em uma época, falei, gente, porra, nós precisamos ser mais malucos, né? Eu com esse meu estilo. E eu tinha uma amiga, que era uma amiga do coração. O nome dela é Alice Matsuoka. Eu não era apaixonado por ela afetivamente, mas eu adorava ela como amiga. E era aniversário da Alice Matsuoka. E eu e o Walter Gurtovemco, que era um amigo, hoje médico, eu falei, Walter, vamos comigo em Atibaia, que tinha uma barraca de floricultura, que eu vou comprar rosas para dar para a Alice. Era aniversário da Alice. E eu era duro, eu era muito duro. Era tão duro que se houvesse Viagra na época, isso já foi há 45 anos, meu apelido seria Viagra, sempre estava duro. E aí eu fui comprar a dúzia de rosas lá. E o sujeito, de brincadeira, chegou e falou, ô moço, o que você não leva todas essas rosas aqui? Eu tenho que ir para não ser aqui, eu não tenho o que fazer com essa rosa. Aí vamos, sei lá, vamos imaginar que a dúzia de rosas fosse R$ 40. Aí eu falei, quantas dúzias tem? Ele contou, 156 dúzias. Aí eu falei, e quanto o senhor faz? Ele falou assim, ah, eu faço R$ 150. Aí eu pensei, eu tenho. Aí eu falei, voltão, vamos levar essas rosas. Aí o Walter, caraca, você é louco, bicho, o que nós vamos fazer? Aí nós colocamos os pacotes embrulhados com papel simples, enchemos o carro, aí eu liguei para o amigo da República, a gente subiu e a gente abriu na festa dela 156 dúzias de rosa. E eu lembro que tinha uma amiga dela chamada Jussara, e a Jussara veio com aquele vazinho solitário e pegou uma rosa e falou, bom, o problema de uma rosa, de colocar, eu já coloquei. E aí a festa parou, ficou aquela loucura, né? O que o China, meu apelido era China, o que esse cara está fazendo com esse monte de rosas? Ele deve ser doido pela Alice, né? E aí quando a gente voltou para casa, no final, um outro amigo da República, chamado Kiko, falou, porra, a China não dá, cara. Como que você quer? Você precisa dar 156 dúzias de rosa para uma amiga para se sentir feliz. Como que você quer que a gente acompanhe e a gente seja criativo que nem você é? Então, essa é uma loucura que eu fiz por amor, mas não era assim. Todo mundo achava que eu ia querer ficar com a Alice, era de amizade. E aí, vai bancar quantas aí? Eu, cara, fui casado 15 anos, né? Eu me lembro assim, eu não digo uma loucura, mas uma surpresa inesperada. Eu estava em pleno Faustão, né? E eu fiz uma homenagem à Tatiana, a mãe dos meus filhos. Isso foi mais ou menos, acho que em 2010, por aí. Eu estava aí... Eu estava com, sei lá, 8, 9 anos de casado. E eu fiz essa homenagem para ela, mas eu fiz uma declaração, assim, sabe, cara? Eu sabia que a audiência estava bombando, porque a gente estava num programa, assim, num momento muito bom do Vitor e Léo, e eu peguei o microfone, não estava no script, não tinha absolutamente nada programado. E o Faustão, inclusive, eu lembro daquela cara, assim, de assustado. Todo mundo ficou olhando, mas o que esse cara está fazendo, né? Eu fiz uma homenagem para ela, né? Dizendo que eu faria tudo de novo e que eu voltaria nos tempos bares, onde ela dançava e conquistaria de novo. Eu voltaria lá atrás e faria tudo de novo por ela. Então, foi um momento muito bonito, assim, que marcou. E aí, várias amigas dela mandaram mensagem, falando assim, nossa, eu precisava de um homem que fizesse isso por mim. E ali eu tive que me enfrentar, porque num programa onde você está para cantar, você pega o microfone para falar para o Brasil inteiro e fazer uma homenagem, é um momento, assim, sabe? O coração acelera. Como essa também compõe, né, Roberto? Uma relação, né? É preciso... Eu acho que o surpreender... O surpreender, né, cara? Surpreender a sua mulher constantemente, o seu parceiro, a sua parceira, é fundamental, né? Porra! A gente está com uma promoção lá, turma, e que é faça uma declaração de amor. Então, tem um post nosso lá, e é legal que vocês... Porque isso que o Léo falou é verdade, né? Você pegar no... Porra, agora o Léo também... Vê, eu só dei 156 dúzias de rosa, nunca falei no Faustão que eu era apaixonado. Mas, vê, é isso que eu falo do Léo, que ele está demonstrando. Gente, nós temos que ter coragem de fazer uma declaração de amor. O mundo está cada dia mais seco, mais vazio, mais frio. E parece que quem é apaixonado é bobo, né? Parece que quem sofre por amor é tonto. Parece que quem faz uma declaração de amor é brega. E eu decidi essa semana, viu, Léo? E por isso que eu te chamei, que nós vamos trabalhar para reverter isso, sabe? É muito importante a gente ter a coragem de chorar de amor, de chorar de saudade, de chorar de alegria por encontrar alguém, de ser tonto mesmo. Eu acho que se a gente não tiver a coragem de ser ridículo, a gente acaba não mostrando a riqueza do amor. Agora, como é que você se sente, você cantando, você com as músicas do Vitor e Léo, fazendo tanta gente se apaixonar? Como é que é essa sensação? Eu imagino que você lá no palco olhando aquele monte de casal ou de não casal, casal se formando. Como é que é essa sensação? Roberto, isso é uma coisa engraçada, né? Porque eu entendo assim também. Se você não tiver um pouquinho de sensualidade, você não consegue ser sensual. Se você não tiver um pouquinho de romantismo, você não consegue despertar uma pessoa romântica, né? Eu penso... Eu tenho muito disso, assim. Eu gosto de me apaixonar, eu gosto de sedução, eu gosto de... Eu gosto de mulher, eu gosto de sexo, eu gosto de envolvimento, eu gosto de relação. Eu sempre gostei, né? Então, eu acho que a música é muito pautada nisso, a arte é muito pautada nisso. Você tem que ter um pouco daquilo para você conseguir passar e convencer as pessoas, né? Então, assim, eu canto músicas românticas que falam de amor, que falam de se apaixonar, que falam de desejo, que falam de loucuras, né? E eu procuro, eu procuro estar... Opa! Oi, Roberto! Opa! Você está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo normal? Deu um probleminha aí, mas está legal. Então, eu procuro estar nesse ambiente, sabe? Eu procuro me colocar nesse ambiente de verdade, sabe? Nesse ambiente de sedução, de conquista. Eu gosto de pegar cheiroso para uma mulher, eu gosto de conhecer uma mulher e tomar um bom vinho, bater pá, pô-lo no olho, aquela coisa de cheiro. Eu acho que tudo isso está no pacote do romantismo. O homem romântico atual, atual, Roberto. É interessante esse tema, né? Porque eu acho que o romantismo passou por uma mudança muito forte também, né, cara? Não é como era, sabe? Não dá para esperar muito de um Shakespeare, de um Sirhano, do Ibege Rá, hoje, entendeu? Os tempos mudaram, cara. A mulher, ela quer, sim, um buquê de rosas, ela quer que você abra a porta do carro, sim. Ela quer a gentileza. mas, desculpe a sinceridade, ela também quer uma voz um pouco mais caliente no ouvido, no momento certo. Ela quer uma pegada diferente. Entende, cara? Eu acho que... Lógico. que põe a cesta do café da manhã, né? Tem que ter ali a bolachinha doce, mas tem que ter o salgadinho também, né, cara? Então, a pimentinha, né, Roberto? Sem dúvida. Agora, eu perguntei para você como é que era você, no palco, ver os casais se formando, os casais apaixonados. E eu tenho um livro chamado Amar Pode Dar Certo, né? E o Amar Pode Dar Certo já passou de um milhão e meio de exemplares. Então, é muita gente que leu o livro. E é muito interessante eu chegar nos lugares e as pessoas falarem olha, eu me casei porque eu li o Amar Pode Dar Certo. E eu lembro que eu cheguei para fazer o doutorado na USP e assistente da minha orientadora, da Rosa Fischer, falou assim, putz, Roberto, eu sou só fã. Eu casei porque eu li o Amar Pode Dar Certo, né? Aí eu falei assim, putz, que legal. Léo, enquanto eu conto essa história, eu vou pedir para você procurar outro espaço aí para ver que a sua internet não está muito legal. Aí ela e aí ela falou assim, eu me casei porque eu estava em dúvida entre casar ou não, o meu namorado me deu a Amar Pode Dar Certo e eu li e resolvi casar com ele. Aí eu falei assim, putz, a vida, né? E ela ia ser minha assistente da minha orientadora lá no doutorado. Aí eu falei assim, e aí, como é que foi o casamento? E como é que está o casamento? Ela falou, putz, não está mais, a gente se separou. Aí eu falei, putz, a culpa não é minha, falou assim, não, foi importante ter casado porque a gente namorou 15 anos e eu ficava achando se eu tinha que casar, não tinha que casar. Aí eu casei e vi que não estava, que não era isso, que a gente tinha virado muito irmãozinho, muito amiguinho e tinha perdido essa pegada que o Leo está falando e não, eu queria um homem que eu tivesse desejo, que eu tivesse paixão e acabou ficando para trás. Leo, está funcionando? Melhorou? Melhorou? É o seguinte, a tua imagem está parada, tá? Mas a gente está te escutando. Engraçado, o que eu faço? Será que eu entro de novo, Roberto? Você quer entrar de novo? Você quer sair e entrar de novo? Talvez seja um... Você quer sair e entrar de novo, tá? É legal, porque está parado, parece uma fotografia. Peraí. Pessoal, vocês estão gostando do papo? Conta para mim o que vocês estão gostando aqui. Leo, a imagem está ruim. Michelle, tem que ter pegada. É isso. Isso. Nem vou comentar um monte de gente falando que não está funcionando. Que pergunta você quer? Aline, é que eu faça para o Léo. Silvinha, Érica, amando, está ótimo. Nossa, é legal, porque o Léo tem esse jeito dele de tão querido. Aí acaba o Léo contando história. Eu, que sou para entrevistar, acabo falando mais história do que o próprio Léo. Está ótimo. A pegada tem que ser boa mesmo. Deixa eu ver. Oi, Bruna! Mamãe Bruna, como é que está de filho novo? Léo, manda a solicitação. Eu tenho que solicitar. Meu Deus, como que eu solicito? Léo, está aqui o Léo. Como reconquisto minha ex? Ô, Léo. Não sei o que aconteceu, Roberto. Estamos aqui de novo. Tá, que é o que importa. Tem um rapaz perguntando para você, Léo, como que eu reconquisto minha ex? Você reconquista sua ex? É, parando de ver o fato dela, talvez é um caminho legal, porque quanto mais você insiste, muitas vezes a mulher, sabe o que ela quer? Ela quer que você a surpreenda, ela quer que você pare de insistir, ela quer que você pare de ficar procurando demais. Exatamente isso. Deixa o tempo. Às vezes a gente tem que deixar o tempo cuidar. Às vezes, quando a gente não tem controle da situação, a gente tem que deixar que o universo controla, entendeu? E seja o que tiver que ser. Quando você confia e larga, as coisas acontecem. É o que eu penso. Se você não está tendo controle da situação, deixa para o universo, joga, sai de cena e espera, entendeu? Mostra o que você quer e deixa acontecer. Se tiver que ser, vai ser. A mulher gosta disso, tá, amigo? A mulher gosta disso. É, e tem uma coisa que é interessante, né? Às vezes, e estou eu ajudando o Léo na resposta dele, tá? Então, muitas vezes é o seguinte, quando você está querendo na marra reconquistar uma mulher ou reconquistar um homem, você quer na marra. Então, você fica chato, você não fica atraente. E essa é uma dica que eu sempre dou. Sabe, você tem que conquistar. Você não tem que falar, putz, eu sempre te amei, a gente era legal. Gente, passado passou. e você vai descobrir uma coisa, quando você der espaço para ela, talvez ela volte para você e talvez ela vá amar um outro cara que vai fazê-la mais feliz ainda, mas você vai perceber que você vai encontrar uma mulher que te ame. Porque, é mais, eu vou falar uma coisa meio maluca, né? Mas é meio que nem você arrumar uma vaga. então, para a moçada que tem 20 anos você está arrumando o estágio. Aí você vai numa empresa e não arruma. Aí você vai falar, porra, mas nenhuma me quer? Não. É que não é a empresa que quer um cara que nem você. Porque na hora que você arrumar uma empresa que quer um cara que nem você, ela vai fechar. Então, sabe, dá um espaço, dá um espaço para ela, dá um espaço para você. É certo. Assim, gente, você quer você quer um carro popular ou quer um carro importado? Você quer um carro de 300 mil reais se eu te oferecerem um carro de 200 mil ou um carro de 50 mil? Claro que se você tiver as duas opções de graça, você vai querer o de 200 mil. Todo mundo quer aquilo que é mais difícil. Então, assim, eu penso assim, ó mulheres, meus amores, sejam mais difíceis. Fala um não para o cara, pelo menos, entendeu? Se você quer conquistar o cara, fala pelo menos um não de primeira. Todo homem gosta de ouvir um não. Não diga sim de primeira nunca. Entende? O cara quer aquilo que é mais difícil. Um não é fundamental. Eu vou fazer até uma música com esse tema, Roberto, para virar amor tem que ter um não. Entende, cara? Olha, que legal, que legal. Acho que tem muito a ver. É interessante isso, mas eu sou, vou contar aí a história. Eu sou do, eu sou do tempo que o verbo trepar significava subir em uma árvore, né? Não tinha essa coisa, eu não tinha essa coisa de test drive, né? Então, as pessoas casavam, as mulheres casavam virgem, E aí, muitas vezes, quando eu conto isso na palestra, as pessoas me olham com uma cara de pena, né? Assim, porra, que merda. O cara não... Agora, gente, beijar na boca era uma loucura. Sabe assim, você beijar... O Roberto Carlos tinha uma música chamada Aquele Beijo que Te Dei. Um beijo era uma... Gente, a palpada era uma coisa assim inesquecível. E eu vou na do Léo, a gente precisa resgatar o valor de um beijo, a gente precisa resgatar o valor de um olhar, a gente precisa resgatar o valor de um abraço quentinho. É isso, Léo, que você está falando? É, tudo isso. Isso tudo faz parte, está no conjunto. Acho que o beijo é fundamental. Aquele beijo que você... Eu acho que esse é o amor de paixão, Roberto. É o amor de conquista, é o amor de desejo. Se o casal perdeu isso, acabou tudo. Eu acho que a admiração é fundamental, ela compõe o pacote, a amizade, o respeito, o carinho, valores, caráter, tudo isso acompanha o pacote. Mas a questão de química é muito importante, é muito importante. Química em relacionamento é sinônimo de sustentabilidade, é um relacionamento sustentável, tem que ter isso. Agora, como você vai ter isso? Gente, tem uma série de questões. Por exemplo, você tem que fazer uma comparação com o tempo que você queria conquistar o cara, ou conquistar a mulher. Você não chegava de qualquer jeito para a mulher. Quando você está namorado, quer conquistar, o amor de conquista é fundamental, cara. O amor de paixão, aquela coisa de início. Você não chega de qualquer jeito todo estabanado, avacalhado, esperando um mau hálito perto da mulher, entendeu? Ou você deixa a mulher pegar você numa situação ruim de intimidar. Não, 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 peraí. Cara, isso tem que ser para sempre. Esse cuidado tem que ser para sempre. Você tem que estar regando o amor de paixão, o amor de conquista. aí tem que ter o que você falou, o negócio do beijo, cinema química. Eu acho que tudo bem, aquela coisa de você beijar devagarinho, abraçar, o cheiro, aquela coisa linda, uma música romântica, mas a mulher também, ela quer um pouco mais de pegada, né, Roberto? Ela quer... Ela quer... São os dois lados, né? Tapinha na bundinha, né, cara? Ela quer ser a... Ela quer ser o seu grande amor, mas ela quer ser a sua... A sua putinha, no bom sentido, né? A sua putinha mesmo. Gente, Roberto, de verdade, as coisas mudaram, cara. Se você não tiver... Se você tiver... Pegada. Ando lá ainda cem anos atrás, em Shakespeare, em Serranó, em B&G High, e tudo mais. Meu amigo, a mulher cansa, a mulher vai dar seta. Tem que ter um conjunto. Bora pra tudo. Léo, deixa eu te pedir um favor. Você continua comigo mais dez minutos? Porque eu preciso recomeçar, porque você sabe que é só uma hora que fica, né? Pessoal, eu e o Léo vamos sair e nós vamos voltar, tá? Por favor, todo mundo escreve aqui. Eles vão voltar, tá bom? Então, mais uma rodada de histórias. Beleza, beleza. Já voltamos, já voltamos aí. Já voltamos.